E aí pessoal, hello, haha, it's this movie, too horrible, yes, you, fucker, it's this tiny hair, ok. O que nós estamos fazendo é, profissional para o The Black Show, essa maquiagem aqui com efeita, tinta guache, isso mesmo, tinta guache. Nada mais importante do que guache com pasta de dente no rosto, pra ficar mais macabro, e a pintura no cabelo, pra dar um destaque melhor no vídeo. Então, se vocês acompanharam, vocês com certeza viram o filme e viram como é que ficou, né? Desse jeito, já a parte assustadora da Cosma é brilhante, nós usamos um pouco de óleo, isso mesmo, aceite, pra dar um reclamamento mais assustador. E o que vocês acharam, eu não sei, mas que ficou foda, ficou... Hã, 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 hã. Quais que profissional, muito mais que profissional é, a turismo pra tirar esses teremos, que dói, ah, mais dói mesmo, isso. isso aqui não é fácil fazer gente trabalho sim isso aqui é fácil, não é fácil nem saiu atirar dar trabalho então se vocês curtiram mesmo não deixa de dar um like pra ajudar superar isso aqui não é isso não é isso é isso, esse filme aqui é um parabéns pelo The Black Show que ela me mostra esse escrito que a gente queria fazer uns filmes aí pra comemorar e é isso a edição aqui do The Black Show fica por aqui hahaha